Olá, está no ar para vocês ao vivo o Cozinha Amiga, meu nome é Cintia Raquel e é um prazer ter vocês aqui comigo. E gente, quarta-feira a gente não resistiu. Vamos fazer um docinho? Olha que lindeza, é um pudim de paçoca. Sim, é um pudim de paçoca. Olha a textura desse pudim. Ai meu Deus, olha, enquanto eu vou cortar assim um pedacinho singelo para a gente começar o programa, vamos conhecer um pouco mais sobre a paçoca e a gente já volta. O amendoim é um produto típico do Brasil e de alguns países da América Latina. Sua semente pode ser consumida crua ou torrada, salgada ou doce. Ele serve como base para várias preparações culinárias e uma das preferidas é a paçoca. Um doce delicioso e muito fácil de fazer. Mas hoje ela vai ser usada como ingrediente para preparar um pudim diferente, que fica muito cremoso, mas sem perder a textura da paçoca. Vamos começar. Olha, isso aqui a gente é muito chique. A gente vai fazer a paçoca hoje. Muita riqueza. E é bacana que dá até para vender essa paçoca, tá? Gente, mega simples, como todas as minhas receitas. Primeiro, a gente vai comprar o amendoim, de preferência já sem a casca, tá? Se você comprar com casca, vai ter aquele trabalhinho, mas tudo bem, tá bom? Você vai usar o amendoim torrado. Você pode torrar ou na panela, que eu acho que demora muito se você fizer na frigideira. Em casa eu faço no forno, tá? Fico de olho, dou uma sacudidinha, fico de olho, tá bom? Fico simples. Vai para o liquidificador. Se você quiser, você pode fazer naquele mixer de alimento, sabe? Mas eu prefiro fazer no liquidificador, pela questão do copo mesmo, do tamanho do copo do liquidificador. Vamos colocar aqui aquela bolacha que você dá para a criançada em casa, tá? Vou cortar em pedaços, aquela bolacha doce. A diferença dessa paçoca caseira para a paçoca industrializada é, essa não vai gordura, além da oleosidade natural do amendoim, né? E a gente não vai colocar tanto açúcar como a paçoca industrializada tem, tá bom? Então, colocou. Agora, açúcar, açúcar normal, tá ok? Vou colocar aqui. Talvez o seu liquidificador não aguente, tenha que ficar dando algumas... Zum, 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 sabe assim? Pulsar. Farinha de milho, bem pouquinho. Vai ajudar na consistência. E sal. Vamos colocar o nosso amigo sal. Aqui. Sal, venha sal. Ele vai ajudar muito no sabor dessa paçoca. Não deixe de colocar o sal, tá bom? Agora vai rolar o entendimento, eu, liquidificador, liquidificador e eu, que talvez a gente tenha que dar umas sacudidas. Mas a senhora sabe que liquidificador é uma coisa rebelde. Cada um conhece o seu. Sobe o som, vamos lá. Você desliga o liquidificador. Você sabe que na sua casa você vai ter que fazer assim, né? Já tá quase virando. Tá bom? E ó, dá aquela mexida. Pronto. É assim mesmo, gente. Tá? A não ser que você tenha aquele mega liquidificador profissa, você vai ter que ficar fazendo isso. Tá bom? Mexe, mexe, mexe. Vamos bater mais um pouco. Vamos lá. Programa ao vivo é uma beleza. O liquidificador não quer mais funcionar. Mas tudo bem, vocês entenderam o conceito da paçoca, gente. Olha só. Vou mostrar como ficou aqui esse pedacinho que já tá bem batido. Ó, essa é a textura que tem que ficar. Tão vendo? Texturinha da paçoca. Tá ok? Você vai bater mais um pouco. O liquidificador se revoltou, gente. A vida é assim. Não tem problema. Tá bom? Vou colocar aqui. Ó. Sandrinha, acho que eu vou precisar de outro liquidificador. Tá bom? Por favor. A Sandrinha foi pegar. Ai, meu legal programa ao vivo. Chama as amigas, fala que eu fiz isso aqui ao vivo pra vocês. Pronto, gente. Essa paçoca, o que você vai fazer? Ah, não. Peraí, eu vou usar aqui pra vocês a partezinha que eu consegui bater. Pra desenformar, você vai pegar uma forminha e vai colocar bastante manteiga. Tá bom? Bastante manteiga. Aqui. Porque se você usá-la assim, ela vai ficar essa farofa, essa farofinha mesmo, né? A gente quer desenformar. O que a gente vai fazer? Pegar a colher. Tá ok? Vamos pegar essa farofinha. Ó. Com a colher. Bem bonitinha. E você vai apertar, mas você não pode apertar muito. Tá bom? E pra desenformar, o truque é, tem que ficar uma hora na geladeira. Mas tem... Eu não gosto de fazer isso nessa paçoca. Vocês sabem como que eu gosto de comer? Eu gosto de comer ela assim. Porque lembra a minha infância. Quando eu era criança, ó, certinho, tá? Quando eu era criança, eu morava em Santos, né? Eu sou de Santos. E aí, o que acontecia? É, tinha... Não sei se tinha isso na casa de vocês. Tinha um tiozinho que passava com um carrinho. E ele vendia paçoca. Só que ele vendia paçoca solta. Vocês acreditam? E eles esquentavam... Ah, a minha diretora falou que lembra. E eles esquentavam a paçoca e punham... Ai, gente, ó. Anota essa receita de paçoca. Tá bom? O que você vai fazer? Pode fazer desse jeito. Informar, colocar uma horinha na geladeira. Vamos para a geladeira. Ou... Fazer desse jeito que eu falei, tá? Se vocês fizerem, por favor, manda um e-mail pra gente. CozinhaAmiga.com.br E me diga como fica bom isso. Esquenta um segundinho no micro-ondas. Você não vai se arrepender. Bom, vamos dar prosseguimento à nossa receitinha. Se você tiver alguma dúvida, sabe esse e-mail que eu acabei de falar pra vocês? Então, anota o nosso e-mail, cozinhaAmiga, arroba tvgazeta.com.br Manda sua dúvida, que a gente tá aqui pra responder pra você. Se quiser falar ao vivo, no ar, olha que beleza, deixa o seu telefone que a gente liga. Tá bom? Ó, gente, vamos pegar a paçoca. Essa aqui já ficou na geladeira, tá? Então, ela tá em pedaços. Você não esfarela muito. Tão vendo que tem os pedaços maiores e o resto tá esfarelado. Assim mesmo que eu quero. E o coco. Olha que lindo. Não tem como ficar ruim, né, gente? Agora a gente vai mexer. Você pode fazer esse processo com a colher ou com a mão. Eu, vocês sabem que eu adoro mexer as coisas com a mãozinha lavada. E ó, pra não ficar em pedaços muito pequenos, tá bom? E mexe bem. Ela tem que ficar bem mexidinha aqui, porque depois a gente vai colocar o pudim nessa mistura. E, não sei se vocês sabem, tem sempre uma reunião pra gente escolher como são feitas as receitas, né? Então, a gente pega os e-mails que vocês mandam com as sugestões, com as dicas. E, às vezes, é uma fruta da época, a gente quer usar, porque é mais barato pra vocês. E a gente tava pensando hoje em fazer um pudim. A gente tava lá na reunião, ah, vamos fazer um pudim do quê, um pudim do quê? De repente, surgiu a ideia de paçoca. A minha diretora, a Glaucia, deu um grito, paçoca! Tá escolhido. É isso que a gente vai fazer. Ela ama a paçoca, então ela tá muito feliz com a receita hoje, né, Glaucinha? Olha lá. Olha lá. Então, é o que a Glaucia tá falando. Vocês podem mandar e devem, por favor, mandar sugestão do que vocês querem ver aqui. Entendeu? A gente lê todos os e-mails com carinho e muito amor. Eu sei que vocês deixam muito recado lá no Facebook, tá? facebook.com.br cozinha amiga. Mas manda sua sugestão de receita pra gente. O que você quer ver aqui no programa? Não é? Tá com vontade de comer um bolo? Tá com vontade de comer um manjá? Tá com vontade de comer um salgadinho? Sabe o que eu tô com vontade de comer? Coxinha. Vamos trazer alguém aqui pra fazer coxinha? Hum, adoro coxinha. Ó, televisão mágica, o liquidificador. Ó, outro novo. Que beleza. Imagina se fosse assim em casa? Agora a gente vai fazer a parte do pudim. Esse pudim fica naquela altura, ele fica bem bonitão, tá? Como que a gente vai fazer? Vamos começar pelos ovos. Vamos lá. Ovos. Olha, tem pessoas pedindo beijos. A dona Célia está pedindo um beijo. Célia, um beijo, querida. Obrigada. Ela quer que eu faça algum dia, ensinar a fazer o cream cheese? Olha, vou pesquisar. Nossa equipe aqui vai pesquisar e a gente vai fazer pra você. Sabe o que tem me pedindo muito, diretora? A pasta americana. Sabe aquela pasta americana de fazer bolo? Aquela bem branquinha? Vamos fazer um dia? Eu acho muito legal. Dá um trabalhinho, mas é gostoso. É um trabalho gostoso de fazer. E é bonito, né? Dá pra fazer bolo de casamento com essa pasta, né? Que o pessoal usa muito. Quatro ovos, temperatura ambiente. Ok. Quatro ovos. Inteiros. Vou dar uma batidinha nesse ovo antes de acrescentar os outros ingredientes, tá bom? Vamos lá. Música. Só uma batidinha mesmo, gente. Só pra iniciar o nosso processo. Vamos colocar o nosso amigo, o leite condensado. Ai, sente o drama. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que o regime é só segunda-feira, hein? Mas, ó, uma coisa que eu falo. Tem gente realmente que não pode comer doce, né? Tem algum problema, tem diabetes. Aí, realmente, não tem o que fazer, infelizmente. Mas, se você pode, tá? Só na sua dieta, faz o seguinte. Come um pedacinho, mas come tudo de verdade que você não vai se arrepender. Tá bom? Ó. Estão perguntando se o coco pode ser desidratado. Sunny, tá? Perguntando se o coco pode ser desidratado. Pode sim, de preferência, tá? Porque aí ele dura mais tempo. Se você usar o coco fresco, aquele gostoso da feira, que é mais gostoso, na verdade, o pudim não tem tanta duração, tá ok? E talvez você tenha que acrescentar mais uma colher de farinha. Porque o coco fresco, ele é mais líquido, tá bom? Vou colocar o leite. Aqui. Vou bater antes de acrescentar a farinha. Vamos lá. Antes de eu continuar aqui, parece que temos alguém na linha. Alô, quem é? Alô. 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 Quem é? Alô. 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 Tudo bem? Oi, Sinti. É o Thiago, tudo bem? Oi, Thiago, tudo ótimo. E você? Tudo bem. Diga, você tem alguma pergunta, alguma dúvida, sugestão? Ah, primeiro eu ia te mandar um beijo, dizer que eu sempre acompanho o programa quando eu tô em casa nesse horário. Obrigada, outro beijo pra você, querido. Dizer que eu não sabia que você era de Santos, você falou hoje, eu também sou de Santos, mas moro em São Paulo hoje. Ai, que legal! E, não, na verdade, eu já tô um pouco ansioso com a Páscoa, queria saber se vocês vão ter alguma programação especial de receitas de Páscoa aí nas próximas semanas, alguma coisa com chocolate, enfim, que dê pra fazer em casa. Perfeito, Thiago, obrigada, um beijo, viu? Fica bem, até, tchau, tchau. Obrigado. Sim, gente, a gente vai ter especial de Páscoa, essa sexta a gente já vai começar, é uma receita tipicamente americana, ela chama Fudge. O nome é difícil, mas é muito tranquila de fazer e é uma textura maravilhosa, você não pode perder, tá bom? Vou colocar aqui, agora, a nossa farinha, bem pouquinho de farinha, tá? E, antes de terminar de bater aqui, sabe o que eu esqueci de fazer? A calda. Eu me entreti com o nosso liquidificador revoltado e esqueci de fazer a calda. Hoje eu vou ensinar uma calda diferente pra vocês. Na outra semana, eu expliquei pra vocês fazerem assim. Colocar só o açúcar, lembra? E depois que o açúcar tivesse caramelado, colocar a água. Só que se a gente fizer desse jeito, a calda fica mais escura. Como a paçoca já é escura, a gente quer um caramelo mais claro. Como que a gente vai fazer? Vai colocar o açúcar e a água juntos, tá? Uma mexida rápida, lembra que não pode ficar mexendo muito calda. Uma mexida rápida, só pra dessa primeira dissolvida. E pronto. Qual a diferença daquela outra calda? Ela vai demorar mais pra ficar pronta, tá bom? Só que a vantagem dela é que vem aqui comigo. Ela fica com essa cor de guaraná. Vocês estão vendo? Como o pudim já tem essa camada embaixo, se a gente fizer uma camada... Uma calda muito escura, vai ficar tudo da mesma cor. Tá bom? Então fica com a cor da calda e a paçoca aqui embaixo. Tranquilo? Anotaram? Truque. Não ficar mexendo muito aqui. Tá? Se precisar mexer, só assim. Se você mexer muito a calda, ela pode caramelar. Tá ok? Vamos deixar a calda aqui, a gente fica vigiando. E vamos terminar de bater o nosso pudim. A última coisa que eu acrescentei foi a farinha. Vamos lá. Pronto. Olha aí. Agora a gente vai pegar aquela misturinha que a gente já tinha feito da nossa paçoca com o coco. Sempre de olho na calda, ó. Tá vendo? Derreteu o açúcar, mas ela ainda não começou a dourar. Mas fica ali de olho. Vamos pegar agora o liquidificador. Vem, liquidificador. Vou colocar metade primeiro. Você pode fazer com o fuê ou com a colher, tá bom? Assim. E vai separar sozinho. Porque esta camada de pozinho que a gente fez, os secos, né? É mais pesada do que o líquido. Então, na hora de assar, ela vai para baixo. Oh, que beleza. Pronto. Misturou. Aqui. Só que tem um truque, tá bom? E o tempo de forno e como a gente vai fazer esse pudim. As vovós e os vovôs faziam pudim antigamente com banho-maria na boca do fogão. Ainda tem esse tipo de... É uma panela especial, uma forma especial que dá para fazer em cima do fogão. Mas hoje em dia, quem está assistindo, é difícil ter, né? Então a gente vai fazer um banho-maria no forno. Tá? Banho-maria no forno. A gente vai pegar a forma. Deixa eu ver como está a calda. Ó, tá começando a ficar morena. Bem, ó, bem pouquinho. Ah, dá para ver perfeito, ó. Vocês lembram que aquela que eu fiz outra semana, ela ficava bem escura, né? Essa vai ficar dessa corzinha de guaraná. Ó. Mexeu, mexeu. O meu fogo está rápido. Então está indo bem mais rápido do que eu imaginava. Acho que dá até para usar essa calda aqui. Será que a gente passa ingrediente antes, diretora? Ó, enquanto a minha calda termina de ficar no ponto, vamos passar os ingredientes para vocês, tá bom? Anotem que essa receita vai fazer muito sucesso. Nosso pudim de paçoca. Vamos lá. Pudim de paçoca. Paçoca caseira. 500 gramas de amendoim torrado. Meio pacote de bolacha de amido de milho. Duas xícaras de chá de açúcar. Meia xícara de chá de farinha de milho amarela. Uma colher de café de sal. O sal é importante, tá? Pudim. Uma lata de leite condensado. Duas xícaras de chá de leite. Quatro ovos. Duas xícaras de chá de paçoca em pedaços. Uma xícara de coco em flocos. Pode ser o seco ou pode ser o fresco. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Para a calda, uma xícara de chá de açúcar. E um quarto de xícara de chá de água. É só isso de água mesmo, só para iniciar. Para decorar, a gente vai usar coco em flocos. E amendoim, tá bom? Ó, gente, acho que a nossa calda ficou aqui no ponto. Que beleza! Cuidado, hein, gente. Calda na cozinha. Criança fora da cozinha, tá bom? Ó, vou trazer. O pessoal está perguntando se pode substituir. Farinha de milho pela de mandioca. Tem receitas de paçoca? Vocês viram que já tinha um pouquinho de calda aqui, né? Mas estou aproveitando para usar essa aqui. Tem receitas de paçoca? Que o pessoal realmente... Cuidado para não se queimar. O pessoal realmente coloca farinha de mandioca. Pode, só que eu acho que dependendo da marca da farinha de mandioca, a qualidade não é tão bacana, tá bom? E às vezes fica com um saborzinho. Essa de milho, eu acho ela um pouco mais neutra, tá bom? Ó, vamos despejar aqui. Minha avó sempre despejava assim no meio, tá, gente? Não sei se é simpatia, eu vou fazer assim para dar certo. Nossa, mas está muito líquido, não sei se vai dar certo. Dá certo sim, podem ficar tranquilos, tá bom? Porque além dos ovos que tem aqui na receita, vocês lembram que eu coloquei duas colheres de sopa de mãe de farinha de trigo. Não vai dar sabor, mas vai ajudar a dar aquela consistência, tá bom? Truque! Feito isso, você vai colocar em uma forma maior. Nessa minha forma tem água, tá bom? Ela está um dedo de água dessa forma que está com o pudim, ok? Você vai cobrir com papel alumínio e vai colocar no forno por 200 graus, de 40 a 45 minutos. Mas não é um pudim que você vai embora e deixa ele lá. Porque como a gente está colocando pouquinha água, ela pode secar. Então você fica de olho, dá uma pingadinha de água, fica de olho, dá uma pingadinha de água, tá bom? Anotaram? 200 graus, 40 a 45 minutos e cobre com alumínio. Este pudim solta sozinho da forma, tá? Você não precisa esperar esfriar, sabe assim, gelada, a galera passando mal de vontade. Não precisa. Morninho, você consegue desenformar. Vou colocar aqui no meu forno e parece que temos uma dúvida. É do Everton. Alô, Everton? Ah não, não é telefone, mentira. O Everton tem alergia a amendoim. Ele pode saber, você pode substituir por soja torrada. Everton, agora você me pegou. Muita gente tem alergia a amendoim, é verdade. Vou fazer o seguinte, vamos pesquisar uma receita ou a gente faz um outro pudim pra você. É que esse com paçoca, realmente, o amendoim não vai dar. Mas aposto que deve ter uma receita diferente que a gente consiga substituir, tá bom? Gente, é 40 a 45 minutos no forno, tá bom? O nosso programa agora tem um quadro novo muito bacana, chamado Amigos na Cozinha. Que você, que está aí nos assistindo, pode vir aqui uma sexta-feira cozinhar com a gente. Olha que legal. Mas como? Como que eu faço? Manda um e-mail, cozinha amiga, arroba tvgazeta.com.br Conta um pouquinho de você, fala de um prato que só você sabe fazer, que faz sucesso na sua casa. Manda a receita. Se tiver a foto do prato, então, vixi, melhor ainda, tá? A gente fica aguardando que a gente quer conhecer você aqui pessoalmente. Gente, por favor, mandem sugestões pra gente, tá bom? Você pode mandar por esse e-mail ou você pode fazer o seguinte. Pode acessar a nossa página no Facebook, tá bom? Facebook.com.br Cozinha Amiga. Aproveita, dá lá um curtir. Já temos mais de 15 mil, né? Mais de 15.500. Mais, mais de 15.500. Amigos da cozinha, obrigada pelo carinho de vocês, tá? Vocês viram essa versão grande? Olha a versão nenê que a Sandrinha fez pra mim. Ai, que amor. Olha. Ai, que mimo. Muito fofo. A gente enfeitou com o coco ralado e o amendoim, tá bom? Essa sugestão aqui, versão pequenininha. A grande, a gente pôs o amendoim aqui no meio pra enfeitar, tá? Vamos lá que temos beijos e perguntas. Beijos para a Daiane das Neves, Aline Pereira e sua filha Carmen, Domênica Prado, Verônica Lenz, Camila Santana e sua filha, Nilda Monteiro, Anette Scher e Bruna Paoleschi. Um beijo enorme pra vocês, obrigada pelo carinho, tá bom? Vamos ver perguntas. Peraí. Oh, sumiu tudo. Não, achei. Adriana Messias. Olá, Cíntia, tudo bem? Meu nome é Adriana, sou de Campinas. Manda um beijo pra mim. Um beijo, querida. Minha dúvida é, se eu tirar o coco vai dar muita diferença? É, a diferença ainda é nem só no sabor, é na textura, tá? Que o coco com a paçoca vai ajudar a dar essa textura croque-croque no pudim. Mas se você não come coco, sem problemas, tá? Oi, Cíntia, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Aless... Peraí que o iPad se revoltou. iPad se revoltou. Cadê a minha da Alessandra, gente? Ó, a Alessandra tava falando... Diretora, manda de novo, por favor. Sumiu aqui. A Alessandra tava falando que ela é de Santos, foi a parte que eu consegui ler. E que acho que ela lembra da paçoca, do tiozinho do carrinho da paçoca. Ó, é... Mande beijos pra minha princesinha que fez aniversário sábado passado. O nome dela é Isabela. Beijos. Patrícia, um beijo pra você. Ah, voltou. Alessandra. Oi, Cíntia, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alessandra, você falou no programa que é de Santos e que passava um tiozinho vendendo paçoca. Minha avó também morava em Santos, no bairro Aparecida, e passava esse tiozinho vendendo essa paçoca às 18 horas. Gente, é o mesmo tiozinho, só pode. Tinha um barulho de Maria Fumaça. Ah, isso aí, adorava passar sérias na minha avó. Saudades, faz uns 30 anos. Ah, que lindo, Alessandra. Que bom que te despertou uma lembrança bacana, viu? Gente, amanhã tem bistequinha de porco. Tirso estará aqui ao vivo com vocês há uma e meia. Sexta-feira já começa o nosso especial de Páscoa, hein? Não perca. Um beijo, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau, gente. E eu vou comer.